E aí galera, seja bem-vindos ao canal Dando Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no canal, ative o sininho, se inscreva para não perder nenhum vídeo. Fique agora com os vídeos de 360 graus. Salve galera, seja bem-vindo ao quadro 360 graus miniatura, onde hoje vamos mostrar para vocês esse lindo Volkswagen Santana na cor preta na escala 1.24 da marca UL. Como vocês podem ver, é uma miniatura muito rica em detalhes, uma miniatura muito bonita e muito boa de personalizar. Como vocês podem ver, essa miniatura só abre as duas portas da frente e o capô, onde mostra seu lindo motor AP 1.8 e seu interior rico em detalhes. Essa miniatura é um clássico, linda demais, muito boa de personalizar. Eu particularmente gosto muito. Uma das coisas que deixa a desejar são as portas traseiras que não abrem e o porta-mala. É isso aí galera, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário e agora assista um pouco mais desses 360 graus desta linda miniatura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho